Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, estamos a menos de um dia, então, do evento final. Vai acontecer amanhã, no domingo, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Se você não puder acompanhar, né, espero que todo mundo aí consiga comprar o evento final, né, porque promete ser muito insano, mas se você tiver algum compromisso e não conseguir acompanhar, né, como sempre, eu vou estar trazendo, né, o vídeo do evento mais rápido possível aqui no canal. Então, se você perder amanhã o evento, dá uma passadinha aqui, beleza? E, tipo assim, né, se você for acompanhar, então, o evento, né, lembrando, para você entrar no jogo pelo menos uma hora, né, antes aí, entrar às 4 horas, no caso, para você não ter nenhum tipo, né, de problema ao assistir o evento final, tá? E, olhem só, uma parada interessante é que hoje, possivelmente, vai ser lançado na loja a skin do Trespasser Elite, tá? Essa skin aqui do Alienígena, que eu já tinha comentado, né, é uma skin que vai ser exclusiva aqui do evento final, né, com a temática aí do evento e tudo mais, e que provavelmente não vai voltar na loja no futuro, tá? Assim como a Paradigma, né, foi exclusiva do evento do fim, lá na temporada X, então, né, se você curtir essa skin, né, já vai comprando ela hoje à noite, né, porque possivelmente vai aparecer hoje à noite, porque, né, quem sabe ela nunca mais vai voltar na loja e se torne daqui a algum tempo uma skin super rara. E olhem só, mas aproveitando aqui o assunto do evento, ontem, né, foi anunciado o último teaser aí do evento, né, que foi aquele áudio aí da Mari, que ela falou, né, pra gente não confiar totalmente na doutora Sloane, ela também falou sobre alguma coisa, né, que pode estar dentro da nave mãe, que nem a Sloane saiba, tá ligado? Alguma parada bem misteriosa, e que realmente, né, pode aparecer durante o evento, eu acho, né, que isso vai acontecer, e o pessoal tá postando que vai ser o cubo, alguma coisa assim. De qualquer forma, algumas horas depois, aí, né, do áudio aí, que a Epic Games acabou, né, anunciando da Mari, ela colocou uma mensagem lá no Reddit oficial do Fortnite, tá? Ela, eu digo, né, porque é claro que foi a Epic Games que colocou, mas é como se fosse uma mensagem da Mari, escrito exatamente o seguinte. Olá a todos, sobre o meu último episódio de podcast, suponho que você notou que foi cortado, né? É, realmente, né, no final, foi cortado, tá ligado? A transmissão meio que caiu. Isso foi feito pela própria Sloane, e acho que ela vai cortar todas as minhas outras comunicações também. É por isso que estou escrevendo enquanto posso. Como estava dizendo no meu podcast, acho bom que você esteja tentando acabar com a invasão. É só com quem você está fazendo que estou preocupada. E o risco da nave-mãe. Por favor, tome cuidado com a Sloane. Então, ela sempre, né, está frisando isso, tanto nessa mensagem, como também no teaser, né, mais cedo do áudio, que não é para confiar na Sloane, tá ligado? Então, será que durante o evento a Sloane vai fazer alguma coisa surpreendendo todo mundo também? É uma possibilidade. Sinta-se à vontade para responder isso, mas lembre-se da paranoia extra da OA em relação à internet atualmente. Se você mostrar apoio a mim, eles o sinalizarão como um extra picante, como eu sou sinalizada. Se você mostrar apoio a eles, eles o rotularão, né, como um advogado da OA. Suponho que esta mensagem esteja em alto risco de ser capturada pelo filtro da OA. Então, irei bloqueá-la às 21 horas, né, no horário de Brasília. Dessa forma, eles podem não ver e meu aviso, né, sobre a Sloane pode permanecer. Se cuida. Sério. Então, tá aí, né, um aviso realmente bem frisante, né, em relação ao Dr. Sloane, aqui feito pela Mari. Então, manos, o evento, pelo jeito, vai revelar muitas coisas, tá ligado? Além, talvez, né, da aparição do Cubo, como eu falei, que é uma teoria que faz muito sentido, a Dr. Sloane, né, pode fazer alguma parada que ninguém tá imaginando, tá ligado? Então, fiquem ligados, porque o evento, com certeza, vai ser muito interessante. E, gurizada, uma parada importante, né, que tem um pessoal comentando, é sobre os teasers da próxima temporada. Se vocês notaram, né, só teve teaser, basicamente, do evento final. Não teve nenhum teaser da temporada. Isso já aconteceu, tá, antigamente. Aconteceu na temporada 4, se não me engano, desse capítulo 2. Na virada, né, pro capítulo, também não teve, né, teaser e tudo mais, só teaser de evento. Então, né, pra vocês cacientes que, possivelmente, não vai ter teaser da temporada 8. Só se tiver um teaser na segunda-feira, tá? Depois do evento, tá ligado? Pode ser, né, que vai ter um teaser, ou mais, né, anunciados tudo no mesmo dia pela Epic. Há, sim, essa possibilidade. Mas, eu acredito, né, que até amanhã, até o término do evento, não vai ter nenhum teaser oficial aí da temporada 8. Como eu disse, né, o único dia possível pra ter teaser é na segunda-feira. Vamos ver, né, se de fato isso vai acontecer. Então, tudo que é teaser, né, que você tá vendo, tipo, sendo compartilhado na comunidade, né, eu digo teaser da temporada mesmo, é tudo fake, tá ligado? No momento, nenhum teaser oficial foi anunciado pela Epic Games em relação à temporada 8, tá? Mudando agora de assunto, eu quero mostrar uma sugestão que foi postada lá no Reddit sobre um item, né, que poderia ser lançado no jogo aí na próxima temporada. Olhem só que bacana. A ideia é a Epic Games colocar pelo mapa, né, alguns cofres, assim como tem, né, os cofres aí, né, que tem barra de ouro, né, e tudo mais. Só que esses cofres, né, são brilhosos aí da cor branca, né, são um pouco diferentes. E quando você abre ele, ele dropa uma arma, né, que se encontra no cofre, né, ali ele deu exemplo, né, tipo, quatro armas que poderiam ser possíveis armas desse cofre, a metralhadora de tambor, a metralhadora leve, a pistola, né, repulsora, e também o revólver de seis tiros, se eu não me engano. Então tá aí, né, só um exemplo, né, de como colocar, tipo, armas do cofre de um jeito totalmente diferente no game. E, mano, sendo bem sincero com vocês, eu achei essa ideia muito interessante. Tipo, não disponibilizar, né, todos os itens do cofre, aleatoriamente, nesse cofre aí do mapa, tá ligado? Porque senão ia ficar muito estranho, né, a gente, tipo, encontrar, sei lá, o Zapotron, né, só um exemplo aqui. Tipo, acho que a Epic Games poderia limitar, tipo, cinco, dez armas, né, do cofre pra colocar, né, nesse outro cofre aí que apareceu no mapa. Mas, enfim, achei uma ideia realmente bem interessante. O que vocês acham, né, da Epic Games colocar esse tipo de item no mapa, aí seria uma parada totalmente diferente, né? Em baús, a gente não encontra, né, armas que foram removidas, somente, né, dentro desses cofres, né, de cor branco, brilhoso, que é o caso dessa sugestão, tá ligado? Eu achei uma ideia bem bacana mesmo, eu dei uma olhada nos comentários, a galera também gostou bastante, então já comenta, né, sua opinião sobre esse possível item, né, que poderia ser lançado, não na próxima temporada, né, quem sabe mais pra frente, mais no futuro, mas eu acho, né, que seria bem interessante a Epic Games, né, colocar alguns itens bem diferentes aí na próxima temporada, e essa ideia, eu acho, né, que se encaixa muito bem, mas, enfim, né, como eu disse, comente aí a sua opinião se você acha que isso seria legal pro jogo ou não. E olhem só, manos, vale lembrar, né, que na quinta-feira, então, começou a última Semana Selvagem dessa temporada, né, que vai terminar, tipo, amanhã, né, depois do evento já termina, mas só lembrando, então, né, que tem desafios, né, lendários que você consegue, né, mais XP extra na conta, quem é viciado em XP, né, pode conseguir mais um XP até amanhã, só que olhem só, o desafio lendário aqui da Semana Selvagem é pra você gastar barras de ouro, e não são poucas barras, não, você tem que gastar no total, né, pra você pegar todos esses 100 mil XP, mais de 60 mil barras de ouro, e, manos, isso é muita coisa, eu não sei se vai ter gente que vai conseguir fazer tudo isso, tá ligado, porque é muita barra, é muita barra, mas, enfim, né, tá aí, então, né, missões lendárias pra você conseguir, né, mais um XP agora no final aqui da temporada 7. Mas, então, é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da mensagem da Mari, né, que ela colocou lá no Reddit do Fortnite, né, ela ressaltou mais ainda, né, a questão de não confiar na doutora Sloane, né, e tudo mais, então, será que vai ter, tipo, uma reviravolta no evento da Sloane, vai fazer alguma coisa que ninguém imagina? Eu acho que sim, alguma coisa desse tipo vai acontecer, eu acho que o evento, né, promete ser muito, muito da hora. Tipo, a base do evento, né, todo mundo sabe, que é os aliens versus a Ordem Imaginada, mas tudo que vai acontecer é durante o evento, a possível aparecer no cubo, né, essa parada da doutora Sloane, pode ser alguma coisa, também, bem interessante durante o evento, então, eu espero, né, que ninguém perca o evento amanhã, né, com certeza vai ser muito da hora. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nas últimas notícias e novidades Fortnite. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!